Tchu tchu tchu, salve salve família, beleza? Rafa Nunes aqui na área, mano Antes de mais nada, deixa o like, deixa muito o like, mano Eu nunca achei se o like é aqui, assim, desse lado ou desse aqui, mano Mas enfim, ele é assim, ó, ele é assim, tu clica nele, ele fica azulzinho É nóis e, mano, e também ativa o sininho, né, mano, o sininho é assim, ó Daí se tu clicar nele, ele fica assim, ó É a pior imitação de sino na história do YouTube Mas vocês entenderam muito bem, eu não sei porque que eu fico fazendo assim, ó Eu vou falar mais perto do microfone, se dá pra ouvir Dá pra ouvir eu falando daqui, dá pra ouvir eu falando daqui, dá pra ouvir eu falando daqui Enfim, gente, deixa muito o like que, família, estamos chegando aos 19 mil inscritos Mano, vocês tem noção disso, mano? É muita gente e eu, sinceramente, eu nunca pensei que ia chegar tão longe Porque, tipo, mano, meu conteúdo é totalmente diverso, tá ligado? Então, pra construir um público é bem difícil, tá, mano? Eu vou, eu vou, eu confesso que é muito difícil, mano Porque não é, ah, eu só gravo Minecraft, então é só pessoal de Minecraft Não, mano, é todas as tribos, literalmente Eu faço o que eu quero, tá ligado? E isso tá dando, por incrível que pareça, resultados Tá, tá demorando pra dar resultado, mas tá dando resultado, gente Porque eu acredito que fazendo o conteúdo que eu gosto, mano Principalmente que eu goste Pode ser que vocês olhem assim e falem Nossa, o cara não tem visualização Mas eu faço o que eu gosto, mano Tipo, o YouTube é um hobby pra mim, por enquanto Não, não é um trabalho, assim Que eu, tipo, nossa, eu preciso pagar as contas do mês com o YouTube Não, mano, não preciso disso Então, eu faço o que eu gosto E falo, bato no peito Eu posso demorar mais 5, 6, 7 anos pra chegar a 100 mil inscritos, mano Mas eu faço o que eu gosto O conteúdo eu crio com base nas coisas que eu gosto Com base em algumas coisas que eu recebo E sempre da forma mais, como é que eu posso dizer Sincera possível, né, gente Não vou falar alguma coisa que eu não gostar E vou falar, nossa, olha só Isso aqui é muito bom, mano Esse controle aqui, ó Eu recebi daquela marca Enfim, isso aqui eu tive que comprar, né Enfim, mano Eu queria dizer pra vocês Que eu nunca imaginei que ia chegar aos 19 mil Eu já tava viajando aqui Mas chegamos, né, mano Ou melhor, estamos chegando Faltam Na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo Faltam 106 inscritos Pra gente bater 19 mil Desculpa É que eu tomei leite Daí eu fico arrotando Galera, eu queria dizer também Que eu cortei o cabelo, né, mano Só pra mostrar pra vocês aqui E aproveitar que Tem um vlogzinho, né, mano Aqui, ó Rapei do lado, ó Isso é louco, mano O cara tem estilo, né Eu tô de touca aqui E eu sou Eu vou fazer parte do BTS agora Enfim, mano Enfim Gente 19 mil inscritos, galera E eu preciso da ajuda de vocês Pra gente bater o quanto antes, né, mano Pra fazer aquele especial gostoso Aquele especial gostoso, né É aquele especial que todo mundo gosta, né, mano E já comenta aqui embaixo, mano E eu ameteco na... E eu ameteco na sai Ou sei lá, bota Sasuke Nerita Comenta alguma coisa assim Só pra mostrar que vocês são São da família Nunes aí, mano É nóis Enfim Cara, tá muito frio, mano Eu cortei o cabelo Tô me arrependendo, tá ligado Porque Tá frio, mano Tá fazendo 4 graus aqui no sul essa semana, mano Então O negócio tá absurdo E voltando pra falar dos 4 mil inscritos, né Gente Eu sou Agradecer vocês, mano Agradecer tudo que Que A família Nunes tem me proporcionado, tá ligado Não digo tipo Nossa Vocês tá ganhando muitas coisas por causa do YouTube Mas eu digo tipo A experiência que eu tenho, mano O contato com vocês O carinho de vocês Nos comentários No grupo da família Nunes A gente conversa Principalmente nas lives, mano Eu juro que eu vou voltar a fazer live Mas nas lives Eu vejo que tipo Mano Eu adoro ser youtuber, tá ligado Porque É um bagulhinho mágico, mano This is magical, baby Porque Mano Eu não sei Eu não sei Eu ainda acho que eu gosto mais de fazer live Do que fazer vídeo, mano Como é que eu gosto de fazer vídeo? Eu gosto de fazer os dois, mano Mas live é uma coisa que Mano Se eu puder fazer Sempre eu vou fazer, mano Eu sei que Eu tô falando muito, mano, né Que é uma coisa Que é diferente E eu gosto demais Porque eu tenho mais contato com vocês Então Sei lá, mano Eu fico Mano Eu fico feliz Eu fico feliz em Quando eu faço live, tá ligado? Ele consegue levantar o meu astral Levantar a minha moral E daí eu tenho mais vontade De fazer mais live Mais vídeo E eu falo Meu Deus O pessoal precisa Precisa conhecer o canal, mano Vamos espalhar pro mundo Rafael viajando aqui Mas, enfim, galera Eu peço mais um Eu sei que eu sempre peço, né Vocês também sabem Tipo Nossa, o Rafael está pedindo de novo Ele é um baita Um pedindo É um menzingo Um menzingo Um menzingo Mas, mano Quem puder ajudar Compartilhando o canal Sei lá, mano Manda num grupo no zap Bota nos stories Ameaça o vizinho Pega o cachorro dele Não, não faça nada com o cachorro Pega o ursinho de pelúcia Da tua prima Fala assim Eu vou rasgar Se tu não se inscrever E assistir todos os vídeos Do Rafa Nunes Até o final de semana Mais ou menos isso, mano Eu até quero Delargo um desafio Aqui pra quem quiser, mano Ameaçar alguém E me mandar o print No zap zap Eu vou ficar muito feliz, mano De falar assim, ó Recebeu um Nossa, um print De uma ameaça Pra pessoa se inscrever No meu canal no YouTube Eu vou ficar muito feliz De ler, mano Enfim Não faça com isso, tá Gente, é brincadeira, mano Mas se for fazer Me manda mesmo E, gente Cara, como eu estava falando Eu estou muito feliz A gente vai chegar 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 A gente não bate a meta De 20 mil inscritos Até dia 1º de agosto Ou a gente pode bater Depende de vocês Pra mim fazer um cosplay Ditador Yuji, né, mano Vamos ver Como é que vocês estão Aí na Malé Malença, né E é isso Já falei demais Mais uma vez Obrigado a todos Obrigado a todos Que se inscreveram Que fazem parte dessa família E, mano É pra vocês que eu gravo É pra vocês que eu não desisto mais Então, obrigado de coração Aqui, ó Eu sendo fofinho Aqui, ó Que fofo, mano E obrigado de coração mesmo, gente Então Bora compartilhar Bora aumentar a família Nunes E bora me mandar os prints A gente ameaçando Algum parente Pra se inscrever no meu canal Brincadeira Não façam isso, crianças Obrigado Não falam que fui eu Que pedi pra fazer isso Youtube Eu não estou Falando nada, mano É só brincadeira P*** Enfim Deixa muito like Valeu Falou E fui E E